Se a gente tem um número por bairro, a gente vai poder fazer ações para aquele bairro direcionado. Com um dado epidemiológico, a gente consegue ter esse olhar de cuidado para aquele bairro. Um exemplo, a gente sempre escuta, mas aqui no meu bairro tem uma esquina que tem um monte de gente, tem um mercado que não respeita as regras. Com esses dados, a gente vai dizer, não, justamente isso está acontecendo por causa disso, disso, disso. Então, a gente vai fazer essa ação para melhorar esse índice aqui no bairro.